Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é Cerveja para Madures e neste vídeo eu não vou beber cerveja, eu vou beber um licor de cerveja. Ah, beer licor da Pomerdrinks, da cidade de Pomerô de Santa Catarina, a cidade mais alemã do Brasil. Estive lá hoje na festa pomerana, encontrei esse aqui, tinha a garrafa grande, mas eu comprei a garrafinha pequena porque eu não gosto de licor tanto assim, gosto de cerveja. Nos ingredientes tem aqui, cerveja boc, cerveja escura tipo boc, 5.5 de volume alcoólico. Este licor tem 30%, não é isso? 30% de álcool, certo? Licor de cerveja, será? Tem o licor da Izeban, que eu já provei, tem no blog, faz bastante tempo, já que eu bebi. Acho que foi lá em Pomerode não, foi em Blumenau. Estou tentando abrir o lacrezinho aqui. Deixa eu fazer uma pausa técnica. Ok, o lacrezinho é retirado, vamos colocar aqui no copinho. O copinho tem um fundinho amarelo, espero que isso não interfira muito na cor, mas acho que vai dar para ver a cor do líquido. Bom, dá para ver porque a garrafa é transparente, né? Muito escuro, hein? O cheiro é delicioso. Vamos ver se está pegando legal. Vou botar só um pouquinho, né? Porque, além de ser uma bebida forte, é uma garrafinha muito pequenininha, de 50ml. O cheiro é forte, pra caramba. Como licor deve ser, né? Tá. Gosto de cerveja não tem. Tem mais gosto de chocolate. É gostoso, tá? Apesar da careta, mas é... Se eu provasse sem saber, eu diria que é um licor de chocolate, na verdade. Não tem muito gosto de cerveja não. Mas, não é ruim não. Bem gostoso. Por R$7,00 uma garrafinha de 50ml, valeu bastante a pena. Valeu? Este é o Beer Liquor da Pomer Drinks. Fábrica lá de Pomerode, Santa Catarina. Valeu? Até a próxima.